Gente, estamos aqui com mais uma receita, agora uma água sanitária caseira, tá? Vamos tentar fazer, já até ralei o sabão, tá? Pra ser rápida, né? É o Vanish, é o Super Barra White, tá gente? Gente, eu ralei aqui, tá aqui o ralador, tá? Vou colocar ele aqui de lado e são 300 ml de água pra derreter, não vou levar ao fogo não, pra poder fazer rápido, porque derrete rápido aqui, conforme eu vou fazendo, eu vou falando pra vocês, tá? Então, conforme eu tô falando aqui pra vocês, eu vou falar, tô dissolvendo, eu vou falar o restante dos ingredientes. Nós vamos colocar também 200 ml de detergente clear, da IPA, tá? O sal transparente, gente, vamos também colocar uma garrafa de cloro ativo, tá? Um litro, nós vamos colocar, ali tem um litro. Vamos colocar 200 ml de vinagre de álcool, tá? E vamos colocar também, gente, o sal. O sal, gente, é branqueador, o sal, ele ajuda a limpar, ajuda, assim como o detergente, a conservar, tá? Tá vendo aqui, ó, a barra já desmanchou. Então, eu vou tentar fazer aqui 10 litros. Aqui eu já coloquei 300 ml de água, né? Então, a gente vai contando, eu já botei o balde aqui com a água, já expliquei a vocês que a minha água, ela não é muito branca, porque eu moro na roça, aqui não tem água encanada, gente. Eu tenho que comprar água pra beber, eu tenho que comprar água pra cozinhar e tudo mais. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos fazer a misturinha todinha aqui dentro. Vou colocar o vinagre de álcool. O detergente. 200 ml de detergente, clear, da IP, tá, gente? E aqui, 200 gramas de sal também. Vamos potencializar. Essa receita aqui é mais pra roupa branca, tá, gente? Você pode colocar diretamente na roupa ou um pouco de água. Mas não sei se vocês sabem. A minha sogra me ensinou, minha ex-sogra, né? Que se a gente colocar água sanitária em cima da pedra mármore branca, ela não branqueia. Ela deixa amarela. E realmente isso acontece. Então, é preferível que vocês acrescentem um pouquinho de água. Se vocês acharem que não, tudo bem, tá? Então, a nossa misturinha já tá aqui, ó, bem gostosinha. Agora, vamos acrescentar o clorativo, tá? Ó, tá aqui, gente. Clorativo, tá bom? Clorativo. Agora, minhas receitas, vou tentar fazer assim tudo. Eu já vou deixar tudo já engatilhado. Porque todo mundo tá falando que eu falo muito. Mas, gente, pra poder explicar. Direito. E outros já tão falando que eu não tô mostrando tudo que eu tô fazendo. Como eu não tô mostrando aqui? Eu tô mostrando, sim. Eu derreti o sabor aqui pra vocês verem. O cloro eu tô colocando agora. Eu coloquei o sal. Eu coloquei o detergente. E eu coloquei o vinagre. Boto tudo pra vocês verem aqui. Então, gente, ó, não tem mais nada, tá? Botei o cloro. Ó, uma barra de vênish super, super white, tá? Duzentos ml de detergente clear. Duzentos gramas de sal. Duzentos ml de detergente, já falei, de vinagre de álcool. Tá, gente? Então, aqui, ó, a gente já tem a nossa misturinha, já. Então, aqui a gente pode acrescentar agora a água. Eu não tenho aqueles garrafões de 5 litros. O que aí seria o caso de dividir, colocar na garrafa e completar com água. Você tem que completar com água, tá, gente? Os 10 litros. Então, aqui eu já sei mais ou menos quanto que tem. Duzentos. Mais duzentos. Mais duzentos, seiscentos. Mais trezentos, novecentos. Então, lá, novecentos tem praticamente dois litros. Então, eu coloquei oito litros de água aqui no meu balde, tá? Porque eu não tenho as garrafas. Então, essa bacia aqui, ela cabe 25 litros. E eu vou colocar aqui dentro, essa mistura. Vou pegar o balde. E vou derramar a água, tá, gente? Ó, o balde tá aqui. Já falei pra vocês, a minha água não é boa, tá? Eu tenho que comprar água pra beber, pra lavar a louça, pra fazer essas coisas todas. Então, essa água aqui, eu uso mesmo pra lavar banheiro. E tenho feito as receitas com ela também. Às vezes, algumas outras receitas, por exemplo, de tempero, essas coisas assim, eu boto a água filtrada, tá? Então, só vou desligar um pouquinho pra poder derramar o balde aqui dentro. Pera aí, só pouquinho. Então, gente, coloquei, tá? Como eu falei pra vocês, coloquei os oito litros, tá? Então, tá aqui a nossa água sanitária caseira. Eu vou repetir pra vocês mais uma vez, tá? Tudo que eu coloquei aqui. Vamos lá. Eu coloquei uma barrinha de Vanish Super Barra White, tá? Que tem 75 gramas. Eu coloquei 200 ml de detergente IP Clear, tá? Coloquei 200 ml de vinagre de álcool, tá, gente? E coloquei também 200 gramas de sal, tá? E coloquei também 1 litro de cloro ativo. Derreti em 300 ml a barra de sabão, tá? E depois fui acrescentando todos os outros ingredientes. Vocês estão vendo? Eu não vou mexer muito forte aqui, porque vai fazer a espuma. Mas tá o cheiro de água sanitária delicioso. Então, eu vou colocar aqui agora. Eu tenho um vidro de desinfetante e amaciante. Eu vou encher pra vocês. Ficou nessa coloração. Ó, eu não pretendo colocar essência e nem corante. Água sanitária tem que ter cor de água sanitária. E cheiro de água sanitária. E pra mim, isso significa cheiro de limpeza. Olha a espuma, gente, que tá fazendo. Então, eu tenho que colocar até devagar. Então, por aí, vocês tiram que vai fazer efeito sim. Ficou bom, tá? Eu vou ter que conseguir mais garrafas, porque as minhas garrafas já estão acabando, tá bom? Mas ficou muito bom. Ficou bom mesmo. Você pode usar tanto pra clarear roupa branca, tá, gente? Vocês coloquem dentro da máquina. Vocês podem colocar um pouquinho de água e colocar água sanitária, caseira. Se você tiver a necessidade de branquear muito, você coloque puro. Mas, como eu falei, a água sanitária colocada pura sobre a roupa branca ou a pedra branca, ela não costuma clarear como a gente peça. Fica amarelo, tá? E vocês observem isso. Então, seria bom acrescentar um pouquinho de água, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha demorado muito. Fiquem com Deus. Muito obrigada, tá? Um beijo bem grande pra todos. Tchau, tchau.